Eu venho prêmio, cansado, exausto, olhando minha arte comum. Eu venho seco, úmido e pesado. Eu venho largo, olhando minha arte comum. Um certo tempo de contemplar minha arte, minha arte comum. Um certo tempo para pensar, para perceber minha essência. Eu venho prêmio, cansado, exausto, olhando minha arte comum. Eu venho seco, úmido e pesado. Eu venho largo, olhando minha arte comum. Um certo tempo de contemplar minha arte, minha arte comum. Um certo tempo para perceber minha essência. Eu venho largo, eu venho seco, eu venho prêmio. Um certo tempo.